S.M.I.L.E. Every Day! When you are down and out No need to frown and foul A smile, can I see the smile? S.M.I.L.E. Every Day! S.M.I.L.E. Every Day! Vou ser desgostando, porque se for então, talvez... S.M.I.L.E. 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 Tudo que não é saudável! Pra que comer algo que não te faz bem? Você acha que vence de mim? Bora lá então! S.M.I.L.E. S.M.I.L.E. As coisas ficam tensas quando você descobre que eu é impostor. Você é impostora! S.M.I.L.E. Você se parece comigo! O que você quer desenhar? S.M.I.L.E. Ah, valeu! Mas é claro! Podemos dizer que sim! Pois sou eu que tenho a melhor mente do grupo! Também sou melhor pra pensar no que fazer quando estivermos em... S.M.I.L.E.U. Ele quis que fosse assim. Papéis? Tinta, laves, pincéis, apontador e borracha? Acho que é isso. Eu minto pra mim mesmo. Muito obrigado. Eu também não sei de onde eu tenho tanta criatividade. Talvez porque ele quis que eu fosse assim. Não, sério? Eu nunca vi alguém me chamar de favorito. Matemática não era à toa que era a favorita de Bolt. Obrigada. Espera só um minuto. Aqui, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Acho que é hobby. Claro! Bom, você não falou que você quer aprender. Então eu vou te ensinar a fazer o pônei. Bom, primeiramente, pegue a folha de papel. Desenhe três bolinhas desse jeito aqui. Quando eu retorno elas desse modo. Eu sei que tá estranho, mas confia no processo. Desenhe os cascos e a bochecha assim. Faça o cabelo e a cauda. E você já pode fazer os três círculos. Adicione os olhos e a boca e pronto. Pode colocar dois detalhes se desejar. Ficou assim. Interessante. Claro que não. Ele é meu melhor amigo. Tem algo de errado nele. Por que você tá perguntando isso? Pode ficar tranquilo. Ninguém vai se jogar aqui. Não lembro, Kiki. Por que ele não gostaria? Você realmente acha isso? Por que você tá perguntando isso? É claro que a gente estuda bem. Correr, pular e jogar esporte. Bom, você não especificou o que queria aprender. Portanto, ergonometria. Eu gosto dos dois. Mas meus amigos são tão socadinhos, né? O que vai querer desenhar? Nossa, todo mundo tão quarente hoje. Quem que ele tá apontando pra mim? Nós também! Eu acho que não. Ele usa pra ajudar a gente a dormir, não é? Eu acho que não. Ele usa pra ajudar a gente a dormir, não é? Eu acho que não é o fim. Eu não e沒事. Ele usa pra mim, não é? Eu acho que não é o fim. Eu acho que não vem aqui. E ação que é um sucesso.